Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... É preta, já se passaram alguns anos da sua vida e você ainda passa por vários perrengues por conta de racistas É preta, todos os dias há muita luta Mas a sociedade só lembra de nos respeitar No dia da consciência negra É preta E a cada dia que se passa, eu venho em seu olhar Algo que te motiva a lutar E alguma das vezes parece que tu vai enlouquecer, mas aí tu respira fundo e diz Eu vou vencer É preta E nessa luta contra a opressão, somos um time só E desse povo querendo se ver mal, eu tenho é dó É preta Você ginga e dança, sacode suas tranças, cega na visão dos branco opressor É preta E aí